Atenção senhores pais, a programação a seguir é desaconselhável para crianças maiores que um metro e meio. Atenção senhores pais, a programação a seguir é desaconselhável para crianças maiores que um metro e meio. Atenção senhores pais, a programação a seguir é desaconselhável para crianças maiores que um metro e meio. Atenção senhores pais, a programação a seguir é desaconselhável para crianças maiores que um metro e meio. Atenção senhores pais, a programação a seguir é desaconselhável para crianças maiores que um metro e meio. Atenção senhores pais, a programação a seguir é desaconselhável para crianças maiores que um metro e meio. Atenção senhores pais, a programação a seguir é desaconselhável para crianças maiores que um metro e meio. Atenção senhores pais, a programação a seguir é desaconselhável para crianças maiores que um metro e meio. Atenção senhores pais, a programação a seguir é desaconselhável para crianças maiores que um metro e meio. Atenção senhores pais, a programação a seguir é desaconselhável para crianças maiores que um metro e meio. Atenção senhores pais, a programação a seguir é desaconselhável para crianças maiores que um metro e meio. Atenção senhores pais, a programação a seguir é desaconselhável para crianças maiores que um metro e meio. Rede Clone apresenta Coruja Dolorita Coruja Dolorita Rede Clone, trazendo os problemas de amanhã para os dias de hoje A Rede Clone disponibiliza uma central de atendimento aos chatos de plantão Para maiores informações, ligue para o código 00215156, esquerda-direita, start-a Sua ligação será cobrada de acordo com o nível de humor de nossos atendentes Participe! Ah não meu, censura até no encerramento da programação? Ah, pelo amor de Deus, tira imediatamente isso daí, tira daí Música Logo, o brilho das luzes será substituído pelas primeiras lâmpadas de LED Fique agora na tranquilidade do seu Omar Música Fazendo o homem livre, no universo sem porteiros Música Fique agora na tranquilidade do seu Omar Música Apenas o tempo necessário para o cara lá da manutenção arrumar o problema da antena Logo estaremos juntos e misturados novamente Música 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 Música